Bom dia, vlogmas, dia. Que dia é, Rogélia? Treze. Treze. Mas é um negócio pra vocês. Por um lado, eu tô até satisfeita de não ter que sair de casa hoje, porque está menos seis graus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou usar algo para montar E aqui tem os flowers que eu mostrei E aqui estão as coisas pequenas, as coisas que eu mostrei Aqui estão alguns livros E ali estão os livros E aqui está o dedo e o carrão E aqui estão os cinco menores e atrás estão os bichos Aqui está o carro grande E aqui estão as coisas, os brinquedos Tem mentira, tem esses bichos, tem tudo Aqui estão os carros, aqui estão os bloquinhos E aqui estão os legos Tudo Muito bem Aqui deu uma limpada aqui do lado, aqui também tinha coisa Esse baú também tinha coisa pra caramba Esvaziamos, ainda tem algumas pelúcias, esse travesseiro do pescoço, bola É Esse chapéu aqui e aqui os livros também a gente já fez uma arrumação no outro dia São quatro e dez da tarde Já está escurecendo e está nevando bem fininho Bem quase nada Mas se você olhar pra algum lugar escuro você consegue ver Que está caindo uns floquinhos bem pequenininhos, brancos do céu Agora está zero graus Melhorou né, de de manhã que estava menos seis Ed está fazendo nebulização Acabou de lanchar Lanchou pão de queijo Eu gosto, por isso que eu gosto de fazer pão de queijo Porque eu sei que é uma coisa que ele gosta Aliás eu fiz porque minha gente Eu fui falar pra ele Ed, não sei o que pão de queijo Eu não me lembro mais o que eu estava dizendo Eu falei pão de queijo Ele falou o que é isso Eu falei o que? Você esqueceu o que é pão de queijo Como assim eu vou fazer amanhã? Mas além disso Pra ele lembrar do gosto Porque ontem quando eu fiz Ele não queria nem comer Dizendo que não gostava Eu não conhecia Eu disse como assim Ed? Você conhece? Eu sabia que era uma coisa que ele ia gostar E eu queria Eu quero né Que ele coma bem Enquanto ele está tomando esse antibiótico Que é uma Uma mini bombinha né No estômago dele Então Pra todo mundo que estava me criticando Falando Ah Você devia ter dado logo Perder muito tempo Dando esse outro remédio Gente Eu vou falar uma coisa pra vocês Se eu não tivesse essa viagem Daqui a uma semana Eu não teria mudado para o antibiótico Ele estaria tomando o medicamento lentamente Mesmo se eu tivesse que faltar mais uma semana de trabalho Chega me dói falar isso Mas ele teria continuado no outro Porque eu prefiro não agredir o organismo dele Isso foi uma coisa que eu aprendi aqui E eu também Aliás se a pessoa não precisar de remédio Nem toma né Nem toma Porque se não filmei mais nada hoje Já está na hora de tomar o remédio hein Ed? O que você está fazendo aí? Estou botando aqui tudo em pé É O que é que é isso? As letras As carimbas As carimbas né? É Como é que você está se sentindo? Bem Bom Agora eu vou dar a última dose A última não A segunda e última dose do antibiótico do dia E aí Acabou o dia já Vai dar acho que 9 horas E aí eu acho que o Ed amanhã vai para a escola Depois de uma semana Bom Bom então sem mais delongas eu vou lá para não esticar ainda mais esse vídeo Boa noite Tchau até amanhã Tchau até amanhã Tchau 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 Tchau